Hoje, 5 de maio, faz aniversário também e nós estamos aqui comemorando a Tiziane Jucá, aqui ela. Tiziane Jucá mora em Fortaleza, estudou no colégio 7 de setembro, que também tem a faculdade de Direito. Tiziane Jucá é advogada formada pela Unifol, Universidade de Fortaleza. Tiziane é advogada na Fundação Edson Queiroz, que é da própria Unifol. Unifol, ensinando e aprendendo. Feliz aniversário, Tiziane Jucá, muita paz, muita saúde, muita alegria, muitas felicidades para você, para a família, para o pessoal aí da Unifol e do grupo da Fundação Edson Queiroz. Eu também sou advogado, graças a Deus, a minha família e a Fundação Edson Queiroz e a Unifol. Eu sou muito grato por isso. Tiziane Jucá, feliz aniversário.